Um ex-sacerdote polaco assumiu ser homossexual, trabalhava no Vaticano e acusa a Igreja Católica de hipocrisia, garante poder dizer que mais de metade dos padres são homossexuais. Christoph Haramsa diz que tem uma missão, quer tentar mudar as mentalidades, sobretudo da Igreja Católica face à homossexualidade. Antigo funcionário da Santa Sé, ex-sacerdote, Haramsa provocou um escândalo há um ano quando anunciou em conferência de imprensa que é homossexual e acusou o Vaticano de hipocrisia. A Igreja não acessa, mas acessa e penaliza. Mas você já sabia quando decidiu de se tornar um prete, não? Eu sempre sabia de ser gay. Mas você sabia também que a Igreja não acessa? Claro. Eu defendia a posição da Igreja por toda a vida. Eu era convinto que a Igreja era jovem. Eu me fidava do ensinamento da Igreja sobre a homossexualidade e, por isso, odiava a minha homossexualidade. Escreveu um livro agora publicado em Portugal, onde conta o percurso que o levou da infância na Polónia ao sacerdócio e, agora, à assunção pública da relação com outro homem com quem vive em Barcelona. É uma confissão, um pouco como se faz com um amigo ou amiga, que há algumas horas para te ouvir, para que você possa colocar tudo o que está dentro de você e que não pudesse viver por 40 anos da sua vida. Haramsa não esclarece se violou ou não o princípio do celibato porque, diz no livro, não teve relações sexuais com mulheres, mas também não nega peritoriamente tê-lo feito com homens. Acredita que o atual Papa ou o próximo vão pôr fim à obrigação dos sacerdotes de serem celibatários, mas não vê solução para a situação dos homossexuais dentro da Igreja católica. Não, não há esperança por este pontificado e sou adolorado por isso. Mentre, digamos, sou um sostenitore do Papa Francesco, quero que tenha sucesso, quero que possa abrir as mentes, talvez por outros temas, mas não pela questão homossexual. Haramsa diz que não tem provas, mas acredita que mais de metade do clero é homossexual e acusa a Igreja de não querer sequer estudar o assunto. Agora, que já não é sacerdote, ocupa-se da promoção do livro, dá entrevistas sobre o tema e colabora com associações de defesa dos direitos das pessoas não heterossexuais.